Muito bem, eu fiz uma matéria recente falando do, fora das redes sociais, o que você faz em termos de marketing, uma provocação, e com o que aconteceu essa semana, exatamente o dia 4, esse apagão do Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp fora do ar, é um negócio chocante a gente parar para pensar, e pede uma reflexão sim, pede uma reflexão por uma série de razões, e eu queria trazer aqui, desse conteúdo publicado recentemente no site da Fox, e tratar disso aqui como uma reflexão, que serve para mim e serve para você com certeza. Primeiro da dimensão da coisa, foram quase 7 horas de apagão, está se falando aí um prejuízo direto de 6 bilhões de dólares, e um prejuízo em derretimento do valor da marca, da ordem de 50, 60 bilhões, uma coisa assim, é um absurdo, por conta da queda nas ações. Vários negócios pequenos, aqui do Brasil, empreendedores, salão de beleza, delivery, restaurante, eu vi notícias em jornais, delivery que não conseguia entregar, porque toda a base de clientes estava no WhatsApp, não conseguia fazer o contato, gente que tentou se virar com SMS, mas não é a mesma coisa, ligando também, para aquela coisa mais emergencial, mas não é a mesma coisa. Fato é, foi um prejuízo, já tem gente falando em acionar juridicamente, até o Facebook, por conta do que aconteceu, porque esse negócio depende disso. Nos Estados Unidos, o WhatsApp não é tão, aliás, o WhatsApp é bem pouco usado nos Estados Unidos, mas na Índia e no Brasil, é ferramenta fundamental de trabalho, porque é contato direto com os clientes, tem até meio de pagamento já dentro do WhatsApp, Índia e Brasil tem isso muito forte. O Instagram é forte no mundo todo, é importante para influenciadores, para as marcas, eu gosto de ver o Instagram como se fosse o seu canal, seu site mesmo, para muitos é, para muitos profissionais, fotógrafos, negócio de fotografia, o grande canal de contato, de relacionamento, de aparecer com informações, é o Instagram, e aí vem para o direct para fazer, de repente, uma venda por ali, ou levar para o WhatsApp, para ter contato, e fica essa troca. O Facebook, embora muita gente fale, ah, o Facebook morreu, não, o Facebook, no último mês aqui, que teve um alto índice de audiência, boa parte veio por Facebook, pessoas que clicaram em matérias e tudo mais e viram os vídeos. O Facebook tem força, sim, a audiência cada vez mais velha no Facebook, e os jovens têm saído, já saíam antes, e saem, vão para o Instagram, aí o Instagram foi populado ali por toda essa audiência mais de idade, e o legal, bacana mesmo, é estar no TikTok, é estar no Discord, é estar no, sei lá, nessas plataformas dos joguinhos, nos videogames, né, que dá para se relacionar também de uma outra forma. Estou falando das gerações bem novas, né, a geração Z e tudo mais. O TikTok hoje é o grande adversário do Instagram e do Facebook, acaba sendo um problema, porque as pessoas estão indo para lá. E agora, o que aconteceu essa semana, essa queda de várias horas do Facebook, traz a reflexão do seguinte, né, o que você faz se não existe mais uma plataforma dessas? Óbvio que ela vai voltar, ela voltou, está lá ativa, as pessoas voltaram a postar, como se nada tivesse acontecido, alguns bemizinhos, né, aquela coisa, aquele sorriso meio amarelo, assim, de desconcertado, para tirar sarro, mas a verdade é que, se acontece mais alguma vez, a gente fica, a gente está refém disso, à mercê dessa história. Essa matéria que eu vou colocar na descrição do vídeo, e vale a pena um olhar para ela pelo seguinte, ela fala, primeiro, que o New York Times, que é um dos mais importantes meios de comunicação do mundo, dá uma visão de que o Facebook já está em declínio, e aí trata muito disso, da idade dos usuários, dos problemas éticos e das questões de notícias falsas, da polarização e até da funcionária, né, que está depondo hoje no Senado norte-americano, ex-funcionária do Facebook, que eles sabiam, no Facebook, que a plataforma, ela ajuda a corromper a democracia, a polarizar, a fazer mal para a cabeça de crianças e adolescentes, como o Instagram também faz mal, isso comprovadamente em estudos e relatórios que saíram, feitos pelos próprios estudos deles, pesquisas do próprio Instagram, eles sabiam disso, e isso é muito complicado. Isso piorou de 2018 para cá, quando o Facebook mudou a plataforma e o algoritmo, para que ele desse mais destaque para comentários às pessoas e menos para as notícias, e aí começou a dar mais vazão para as coisas nocivas, e polarizou ainda mais, e aí casou com eleições e tudo mais, é um negócio complicado. Agora, deixando o Facebook de lado e olhando para as outras duas plataformas, que para fotógrafos de negócio de fotografia, loja de foto, estúdio, para as empresas do nosso mercado, de uma forma geral, que atuam com memórias, com captura, com sessão fotográfica, impressão e tudo mais, o WhatsApp e o Instagram são muito importantes. O WhatsApp faz parte de 99% dos smartphones no Brasil, e todo mundo usa. Então, quando você não pode ali falar, é complicado. E, no caso do Instagram, não é diferente. As pessoas usam ali para mostrar seu trabalho, para trazer novidades, uma extensão. E aí, a minha pergunta e o relato que eu trago aqui é o seguinte, eu, de um ano para cá, eu reduzi, até se for pensar, a minha presença no Instagram, e no próprio... no WhatsApp eu tenho presença lá e fiquei refém também. Se eu quiser falar com alguém, eu tenho que ir para um SMS da vida. Ok. Mas, eu fiz algumas estratégias. Eu criei um canal no Discord, para ter uns contatos lá, é bacana. Mas o maior foco meu foi vídeo. E foi, por exemplo, ter um canal no YouTube, como eu comecei a fazer, faz pouco mais de um ano. E o resultado disso me chamou muita atenção. Eu consegui bons resultados de visibilidade, como pesquisa aqui. E o que me mostrou é que eu não posso realmente ficar só com um canal. Eu não posso abraçar todos os canais também. Não faz sentido eu estar em todos os canais, mas nos canais que eu quero estar por razões de pesquisa, de estudo. Eu entendi, identifiquei que os fotógrafos e negócios de fotografia pesquisam e buscam informação no YouTube. Então, é aqui que eu tenho que estar. No TikTok, eu me conecto com os jovens. E lá eu tenho que melhorar a minha estratégia, mas o vídeo que está aumentando lá me interessa. Então, fiz uns testes lá, cresceu muito rapidamente e me interessa também estar ali. A ferramenta é muito mais interessante do que o Instagram de edição e tudo mais. Mas esse pensamento, para você que está assistindo, é o seguinte. Será que eu posso fazer algo além e fugir das redes sociais? Como eu faria meu marketing fora das redes sociais? Isso envolve parcerias, isso envolve vídeo. E fora das redes sociais não quer dizer fora da internet. E-mail marketing é fora da rede social, mas é a internet. Quem só tinha dependência de vitrine ou de aparecer e mostrar o portfólio pelo Instagram, ficou sem ter o que mostrar, sem se relacionar. Quem estava com o site integrado ao Google, está aparecendo, manda uma novidade para toda a base. Minha nova sessão fotográfica, um post no blog. Então, esse canal está quente. E aí a gente viu que muita gente ficou refém e sem ter site é complicado. A questão é, olhando para o seu negócio, para o seu público, como ele se comporta, aí pensar nessas estratégias, como é que você deve agir. Um exemplo, fotografia de família, mães. Então, as mães de uma cidade que eu quero atender, onde elas estão se relacionando? Quais são as lojas, os negócios que elas se relacionam, que eu posso me conectar de alguma forma com uma parceria? E quais são os canais que elas usam além do Instagram e WhatsApp? Elas não usam só esses canais, elas vão presencialmente, elas têm outras, de repente é o Pinterest, pode ser. Ou talvez elas estejam no LinkedIn, ou elas usam o YouTube, não sei. Mas eu tenho que fazer esse estudo. E aí eu só vou saber entrevistando, perguntando, conversando, fazendo pesquisa, olhar para isso. O WhatsApp é mais complicado, tem a opção de usar um outro aplicativo, tipo o Telegram, por exemplo. Mas a métrica importante do WhatsApp é a seguinte, é um a um. É uma pessoa falando com outra pessoa, isso é valioso. E aí eu posso ter também esse um a um por e-mail, eu posso fazer por SMS mesmo, ou entender que esse usuário pode estar usando outra plataforma de mensagens, por exemplo, o Telegram. Pode ser. Mas tudo começa por uma pergunta, e a pergunta é o que eu posso fazer fora das redes sociais em relação ao meu marketing, a me conectar com essas pessoas. Então esse pensamento, esse olhar, foi o que eu trouxe nesse conteúdo aqui. Eu vou deixar para você ler o link, se você tiver interesse, olhar para isso, e realmente fazer esse estudo, observar isso com clareza, para não ser pego de surpresa. Porque teve muita gente que tinha outros canais e outros pontos de contato e seguiu trabalhando e fazendo as coisas ali. E aí você não fica parado completamente, então dá para fazer alguma coisa. Basicamente é isso. Tem esse pensamento, é óbvio que não vai sumir, é óbvio que já faz parte, assim como o Google faz parte, Facebook, Instagram, WhatsApp, na minha opinião, estão fazendo parte da nossa rotina, da nossa vida, em maior ou menor escala. E a questão é somar. O que mais que eu posso fazer fora e ter além e ampliar a minha participação e a minha presença. Ok? É isso. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.